O que foi que ela desapareceu das redes sociais? Eu não desapareci, eu dei um tempo, aconteceu um problema sério. Qual o problema? Diminuiu muito a minha piscirica, respeite. Mas você sumiu por quê, Cristiane? Eu sumi porque eu tô com dor de cabeça e um pouco de vista. Você lembrou de mim? Lembrei, meu amor. Eu também tô lembrando. Eu tenho uma alergia, Carlinhos. Ai, peraí que todo cabeludo, eu dei a todo dia essa mulher mostrou isso aqui, tá? Oxe, meu Deus. Eu sou doida, Carlinhos. Tem alergia aí? Tenho alergia, Gillette. Não é tenha vergonha. Eu gosto muito de... Ela se senta no banheiro, não estava. Eu me como, Carlinhos, em casa. É mesmo? Ah, no espelho, você é muito gostosa, você é foda. Aqui no bapu milhão. Porque é feio. We started you all. I want it to night. We know what to say. I want it to know. We never to live for New York. New York. A parada do seu cano do mundo que sua filha. Ixi. Você não vai ganhar sua dinheirinha, você não vai pegar no seu peito. Não é, Carlinhos? Não precisa pegar no peito ninguém. Essa coisa que você quer fazer é sua irmã. Não pode fazer isso. Tem sonho de criação e vai se amigar. Não é, menino? E tem uns planos. Como é o apelido carinhoso que você chama ela? Bovó Mafalda. Pare com isso. Moleque, pare com isso. E Reginaldo Rossi está aí? Eu... Eita, peraí. É lindo. Você está achando muito isso? Você sempre foi. Também. Pobre também. Um lascado no estadual era horrível. Também. Mas agora deu uma mudadinha. Deu uma mudadinha. Mas tudo... Você era a fé que doía. Você já achava de bom, mãe? Você era a fé que doía, meu filho. Era assim, guarda. Diga isso com ele. Rita não vai receber nosso... Eu tenho gingado. Uma coisa... Eu vou tirar o chapéu. Fica com o que a gente tem. A casa de... Não, a casa de vocês é sempre impecável. A pessoa não vê um risquinho, não vê uma sujeirinha. Menino, olha como é limpo. Para você ver, a casa toda delas é desse jeito aí. Não tem nada fora do lugar. A mãe, né? Tudo bem limpinho. Tudo bem limpinho, ó. Você vê a estante, ó. Olha para isso, ó. Quando vê uma poeira. Não é? Ó, nada. Você só me vê assim, sem Deus do céu. É, menina. É tudo limpinho demais. Cadê? Eita, como ela está bonita. Eita, mulherão da poxa. Eu fico passado como ela nunca casou na vida. Gosto de homens e de mulheres. E você, o que prefere? Mulheres de toda a América. Ela está iluminada hoje. Eu aceito. Hoje ela... É a cara da cachorra, ela. Hoje ela está iluminada real. Porque me vê, né, Cris? É porque eu lhe amo. Não nego para ninguém nessas redes sociais. Eu amo você. Você ama mesmo? Eu amo você. É mesmo? Não quero dinheiro, não quero Ferrari nada. Eu amo você. Eu trouxe um dinheirinho para você. Eu nunca vi duas irmãs tão diferentes, mas ao mesmo tempo. Meu amor, eu sou uma mulher maravilha. E ela é o pinguim. Você vê que eu falo com ela para ela tentar ser uma pessoa minha filha. Mulher, só porque você está na mesa. Aí eu ponho a carinha. Aí eu ponho. Eu acho essa cachorra a cara da Cristiana. Sério. Eu acho essa cachorra a cara da Cristiana. Ei, ei. Olha. Eu fui, eu peguei. Só dá para coçar. Você pegou na pinta dele. Peguei. É miudinha. É miudinha agora. A sua. Pare com isso. A sua, menina. Você nunca viu. Eu não sei que eu não sei ter. Eu não sei ter nada, tá doido, é? Eu não sei ter nada. Delívio, eu disse isso. Eu peguei no barco e gostei. Eu pensei, minha irmã, sabe o que é. Você se gostou da minha? O que que gostou foi eu? Eu ia fazer no meu útero. Eu achei que... Foi isso. Você não é amiga não, é? Não, eu sou amiga de... Um momento, eu sou de prazer. Dá esse bem. Eu sou amiga sua. Tchau, Conde Drácula. Beijo.